Fala meus putos, Johnny aqui de volta e hoje galera o vídeo é sobre controler né os artefatos para controler ou troll né beleza galerinha o vídeo de hoje é sobre controles artefatos principais só que eu vou dar uma explicadinha porque controler ele é um pouco mais complicado que os outros beleza então fica aí e vamos embora então galera os artefatos beleza então vou explicar para vocês os artefatos principais né temos seis artefatos para controlador então vou explicar os principais e aí você vai conseguir entender né e escolher qual melhor para você beleza então vamos seguinte galera os principais vai ser esse é o Amuleto of Rao o Claw of Arctun e temos o Bop né Campo Link Brom bacana então vou explicar para vocês o seguinte galera o porquê vou ter categorizado assim você vai entender o seguinte agora o primeiro é o seguinte ele é questão de óbvio ele é o mais óbvio né que é a benção de Ra o Amuleto de Ra né é os seus debuffs de controladores são 50% mais fortes e atingem até sete inimigos adicionais beleza então 50% mais forte e ela atinge sete inimigos adicionais é o bós e seus né capangas ao redor então ele basicamente é o principal então esse aqui aqui não tem o que questionar beleza o segundo é o seguinte eu vou explicar para vocês aqui como tá aqui ó seguinte é a suplementação de energia né do artefato é enquanto estiver na função do controlador seu buff que a arma de grupo se aplica a você sete membros além disso concede sete por cento de poder restauração dominância é bem como 5% de chance de crítica em magnitude por 12 segundos beleza mas não cura poder pronto ele vai te dar tudo isso mas não vai curar o poder aí beleza mas relaxa aí aumenta a regeneração passiva da do seu poder no caso ela vai enxenar os poucos ela não vai dar aquele tapa o que o amuleto de rá vai cobrir isso aí beleza e depois você lançar o buff de arma de grupo né você ganha três por cento de vitalização por membro no caso três é por 12 segundos três por cento de vitalização por membro no você não há uma raid né você vai ganhar são três e sete de cada os outros membros que você vai estar compartilhando então ele é uma ótima né aí aí você me pergunta o que é esse é grupo help um buff aqui galera quando você tem essa habilidade aqui ó tá vendo aqui é o grupo power help grupo help um buff beleza aí ele vai estar falando o seguinte ó o grupo help um buff né aí aqui vem ó recarregue sua equipe e revitalize instantaneamente os três membros mais causados do grupo restaurando o poder os mais que estão menos com poderes vão encher mais beleza então bacana aí agora seguinte o controle role ele vai falar o seguinte aumente o dano de ataque de arma fala que aumenta o dano de ataque de arma pra você e três membros do grupo com mais porcentagens de poder por um curto período de tempo então ele vai te dar dano de arma beleza e vai restaurar o sua barra de poder quando você ativa isso aqui então é por isso que aqui tem esse grupo help um buff beleza ele vai te dar dano de arma para os seus companheiros assim como a barra de energia que vai se juntar com eles e aí a gente vem por pelo terceiro aqui né vamos lá é o terceiro ele fala o seguinte eu vou mostrar aqui pra vocês deixa eu deixar aqui em cima pronto blitz of blitz é enquanto estiver na função do controle é coordena o ataque com aves de rapina aplicando para expor a fraqueza do seu alvo todos os debuffs do controlador agora dura seis segundos então todos os poderes seus de debuff e restauração vão durar seis segundos aí quando você ativa a habilidade desse artefato você expõe a fraqueza né ataque do oráculo reduz o dano do alvo no caso vai reduzir o dano do boss e a defesa dele aí você também vai reduzir a capacidade de cura do alvo né o ataque também vai é como é que se diz o dano do alvo vai ser reduzido bastante aí temos a terceira que é o siphon weakness beleza ao atingir o alvo é inimigo com três debuffs considerar poder a você e aos membros do seu grupo duplica a quantidade de poder concedida pela fraqueza do sifão aí vocês querem saber o que é isso aí é esse aqui galerinha quando você equipa esse artefato automaticamente você tem um poder adicional aí no seu letra no seu loadout que é esse aqui aí quando ele falou para três cada vez que você soltar esse aqui o 1, tá vendo 1, 2 3, tá vendo aqui viu a diferença o primeiro veio só um azulzinho o segundo veio mais no terceiro explodiu de poder beleza aí você tá se perguntando ah e se eu não quiser essa habilidade tal é aí que entram esses três aqui galera esses três aqui é aí que eles vão entrar o seguinte temos esse aqui ó que é o parasita puff hardness e eu vou mostrar pra vocês aqui qual a diferença né vamos lá eu gostei muito desse né esse aqui mais ou menos vou explicar pra vocês e esse aqui pouca coisa mas eu achei principal esse aqui que ele fala o seguinte a atingir um inimigo com os debuffs de controlador né que são os seus poderes concede a vocês sete membros do grupo né são dez por cento de vitalização e precisão e mais 1,67 por cento da sua vitalização esse efeito se acumula a cada tipo de debilitação do controlador usado então cada vez que você tiver ali é gastando a sua barra de poder ela tiver descendo mais ela puf ativa mais rápido beleza então quem não quer usar a habilidade que esse aqui dá né no loadout que ele dá quem não quiser troca ele e adiciona esse aqui beleza e aí você vai ficar completo sem precisar alterar o seu loadout de poderes beleza bacana beleza qual a vantagem desses dois aqui esse aqui é o seguinte ele vai fazer o seguinte ele vai incrementar aumentar a geração máxima de supercharge é em 27 por cento no caso é o tempo de cut down que é para recarregar a barra né vai ser 22,5 ele restaura a supercarga em sete por cento né e ele estende também os static models que é quando você equipa nas suas roupas no caso é para quem tem uma roupa mais elite e aí você quer saber o que é supercharge né que essas barras aqui ó que você só super poderes escudo no caso comprar para quem é controlador usa essa barra de poder que ela dá escudo para toda a equipe beleza só que é seguinte ela recarrega mais rápido entendeu então a vantagem desse artefato vai ser esse que vai recarregar mais rápido as barras de escudo para toda a equipe para você que usa muito isso bacana para manter equipe viva protegida né é bom então vai de você que você gosta mais se você quer ser a bateria que só dá poder ali e controla o boss ou se você quer dar o poder e mesmo assim manter a galera com o escudo então tá aí e esse aqui galera esse aqui é muito simples é mas ele é útil também então não podemos eliminar é seguinte você usar esse artefato ele usa uma cura de poder em grupo concede a você até e os seus membros saúde igual a vinte por cento de vitalização então caso aqui esteja precisando assim como a vitalização ela te dá saúde também na sua vitalização beleza então ela não é muito usado então a gente já fica mais preso entre esses dois né esse aqui se você usa habilidade dele vai te dar mana muito né e esse aqui também só que sem não vai ser a porcentagem tão alta quanto esse mas você não vai perder uma habilidade aí no seu loadout de poderes beleza então tá explicado é os dois principais lógico então esse aqui vocês vão competir junto com esses dois e esses dois aqui vai se você usa muito super chase né ou não e esse aqui se você precisa realmente é de um healer revitalizar você sendo que isso é o papel do healer e tal então não tem muita efetividade beleza então é isso galerinha tá explicado aí quais os artefatos né tamo junto não se esquece de se inscrever no canal deixa seu like ativa o sininho e deixe seu comentário e eu estou aqui sempre né vídeos toda segunda-feira tamo junto e até a próxima né valeu e fui